Vidas que se encontram por momentos dentro do ônibus ou em um lanche rápido antes do embarque. Nós estivemos na rodoviária em três turnos e conhecemos muita gente, de chegada, de partida, de passagem. Tudo que envolve este lugar e as pessoas que passam por aqui tem relação com o tempo. É o que vocês vão acompanhar no TVE Repórter. TVE Repórter, domingo, 10h30 da noite. TVE Repórter